O Norte Shopping Barretos mais uma vez cedeu seu espaço para a realização de mais um bazar, desta vez com foco nas decorações de Natal. Os produtos oferecidos pertencem ao grupo Artesãos de Barretos e parte da arrecadação é revertida para entidades assistenciais ou comunidades católicas. Quem irá receber o repasse do mês será a Igreja do Bom Jesus. Temos várias artesãs, nós somos de um grupo de artesãs em 12, aqui estamos em 11 pessoas. Aí é desenvolvido, cada um traz seu tema, cada um faz uma peça, a gente junta todas e para a gente se reunir e fazer um bazar. E esse bazar, desta vez, a gente está fazendo em prol para uma entidade. Uma parte dela é arrecada para dar para uma entidade. E desta vez a entidade é para o Bom Jesus. Além de produtos de Natal, o bazar oferece inúmeras opções de presentes e utensílios para casa. Aqui é possível encontrar imagens decoradas com pedras, patchwork como este travesseiro que se transforma em um cachorro, panos de prato, toalhas, bonecas de pano, porta-joias em MDF e muitas outras opções de presentes. Representar bem o Natal, né, esse mês que já começa agora o mês de novembro para decorar as casas, ficar tudo bonito, aí a gente começa. Tem várias coisas, bem bonita. Então, assim, de agora até o mês, dia 31 de dezembro, vão ser quatro bazares. O bazar de Natal de Artesãos de Barretos permanece no shopping até o dia 31 de dezembro. A próxima igreja a ser beneficiada será a comunidade de São João Batista. E, na sequência, creche Clube das Mãezinhas. Até 31 de dezembro, a cada 15 dias troca a entidade. A primeira sai o Bom Jesus, a segunda vem o São João Batista, a terceira vem o Clube das Mãezinhas e o quarto o Padre Gabriel. Pode vir aqui que você vai achar tudo, de tudo de presente em Jornal da Marancinha. Vai ter bastante coisa com preço bem acessível.